O sistema é bruto, aqui é a verdade nua e crua sim, é o lado B do Carnaval da Bahia, nossas redes sociais, o Ziel Bueno no Twitter, no Instagram, estamos ao vivas também pelo Facebook, obrigado pelas mensagens, tá bom? Daqui a pouco eu falo as mensagens. Vem cá, vocês estão com medo de vagabundo? Não vão colocar mais briguinha não? Não, não, tira essa desgraça daí, falando sério, se botar de novo eu vou aí e aí eu faço como os vagabundos fizeram aí, bota o fight urgente, eu vou ter uma conversinha aí, pode botar, fight urgente. Eu faço como os vagabundos fizeram aí, bota o fight urgente. E aí, eu faço como os vagabundos fizeram aí, bota o fight urgente, eu vou ter um Música É, quando a polícia aparece, os valentões desaparecem, né papai? Mandar um abraço aqui pro Jobson Matos, dizendo vai quem quer. Marinalva Brito, esse é o programa melhor da Bahia. Luciano Santos, Kelly Santos, Wagner Santana, Luciano Santos, Anderson. Um grande abraço, meu irmão. É, o Jobson Matos tá dizendo que não vê a diferença da pipoca do canário pra pipoca do chiclete nos anos 90. Eu acho que tem muita diferença, viu? Tem muita diferença, principalmente, tô aqui, principalmente por quem conduz, né? É, ó, mas é, 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 o Gil Lima, ao vivo, diretamente do farol da barra, hein? Ah, tá na ressaca, é Gil Lima, tá na ressaca, minha filha. Apoio, a gente continua aqui, o Zéu, aqui na barra, nessa praia maravilhosa. E esse povo não tem ressaca não, pelo amor de Deus, mulher. Boa tarde, não tem ressaca não, é carnaval maravilhoso, tudo de bom. E tome-lhe água. E tome-lhe água, e praia, tudo de bom. A praia, o Zéu, está maravilhosa, olha a praia, você dá vontade de me jogar com tudo, de corpo e alma, roupa. E o povo continua por aqui, é tirando selfie, é bebendo. Mulher, não tem ressaca não, é pelo amor de Deus. Não, meu filho, aqui ó, fez o interior. Você é de onde? Sou do Itapirama, interior. Criatura, pelo amor de Deus, o carnaval acabou. O Piel não acabou, não, comecei hoje. Olha que legal. Vem a cá, viu, a água que ele invadiu aqui, a gente vem cá. E essa ressaca já está na hora de ir embora. Água, água, agora só água. Não quer mais ir embora da Bahia. Não, não, não. Ah, pois, Jack, vem aqui comigo, valeu meus amores. Olha pra isso, gente. O povo só quer saber, o Zéu, de comer água. Essa aqui está com a caipirinha bem chica e você, viu? Não acabou, não, o carnaval, não? Não, está apenas começando. Está rouca você, viu? Olha aqui, dá um close aqui nela, Jack. Que corpo lindo, viu? Olha pra isso. Você é de onde, meu amor? Irecê da Ia. Ah, eu irecê aí, olha o Zéu. Cada mulher linda aqui, viu? Cada mulher linda de verdade. E o povo comendo água. Rapaz, você está aí só no amendoizinho. Deixa eu pegar um aqui. Só tem casca, acabou, foi? Tem mais alguns aqui. É guardado, vem cá. Não tem ressaca, não. Quarta-feira de cinza, é hora de ir pra casa. É verdade, mas a gente está... Tem um pouquinho de energia ainda pra... É mesmo, você é de onde? Minas. Minas Gerais. Você percebe, o Zéu, que tem muita gente de fora aqui na Bahia. E o povo não quer ir embora. Por que não quer ir embora? Está gostoso. Está gostoso, é? Delícia. Ah, peraí, me deixa esse queijinho aqui. Olha aqui, eu já tomei até o queijo. Todo mundo come aí. Delícia. Nindina, vem cá. Me explica uma coisa. Você não vai embora, não? Não, não, jamais. Por que você não veio? Eu estou gostoso aqui. Por que não vem logo de Malicuia? É bom também, eu vou pensar nesse caso. Jogue o pior de tudo. Ué, ué, jogue, eu vou cair lá. Pelo amor de Deus. Em cima do povo. Vem cá. Olha pra isso, muita gente aqui, ó. Meu amor, vem cá. E vocês, são de onde? Estou daqui mesmo. De que lado? Eu sou do Barro da Paz. É, e veio pra Barra hoje, tomou um banho de bar pra poder tirar a ressaca. Não, foi o Rastão. Foi mesmo, desde o Rastão tá aqui? É. E como foi o Rastão? Bem. Teve briga, não? Não, não. E vem cá, não esquenta muito essa cabeça assim, não, carequinha? Não, não. Você passa, olha, mostra aqui, Jack. Não, não passa, não. Eita, brilhosa, viu? Não, senhor. Ela deu risada, por que ela deu risada na carequinha dele? Não, porque eu achei a linda, você perguntando a carequinha. A carequinha, a carequinha, é, achei massa. Peraí, vou dar um beijo na careca dele, peraí, peraí, olha. Ai, brilhosa. Essa carequinha merece o beijo. É, o quê? Dá um beijo de mim que tem 75 anos. Olha aqui, é um beijo. 75 anos de idade aqui na praia com essa energia, olha pra isso. Toma um banho ali, bora, bora tomar um banho, vai. Se joga ali pra eu ver. Vai ali, se joga. Se joga. Se joga ali, após, olha o povo aqui, menino. Que babado é esse aqui, o Ziel? Olha pra isso. Nós estamos ao vivo aqui pro Brasil, gente, pra Bande Bahia, com o Ziel Bueno. Vem cá. Que modelito é isso? O que é isso aqui embaixo? Tá pacotuda, viu? Tá pacotuda. Não acuendou direito. Ela não acuendou direito, aqui as amigas. Vem cá, mioma, você é de onde? Pau da Lima. Pau da Lima, pra beira do pau miúdo. Ah, Pau da Lima. É, tá segurando, tá beba, meu Deus, tá beba, meu amor. Pelo amor de Deus. Não acuendou direito, não, tá beba. Ui, a cadeira. Ui. Vem cá, você também do Pau da Lima. Muito boa. Não, eu sou de Tinga. De Tinga. Como foi seu carnaval? Tá nervosa, bicho. Namorou muito? Namorou muito? Um pouquinho. Tá beba, meu amor. Ela tá em água. E jogou, você tá certa. Jogou aí, ó, um... Aí é o quê? Um bário? O que é isso aí? Ih, não. Vem cá, pegou muito bofe? Quatro só. Quatro? Quatro só? E como é que tá aí por baixo? Tá ótimo. Vem cá, o que é que você acha de o Ziel? É bonitinho ele. É o gatinho, ó. É o ai mesmo. Ele é gostosinho mesmo? É babado. Olha o Ziel pra isso. Olha, você tá certa. De se vestir da forma que você quer. Uai, o que ela tá por trás aqui? Meu Deus, a minha... Ela me pegou... Ih, ela também. Meu Deus, você tá... Olha, você vai ficar presa na cadeira, viu? Gente, é muito irreverência aqui nessa praia. É maravilhoso. Muitos turistas, muita gente. Gente também aqui da cidade. E assim, o povo tá curtindo. O povo bebendo. E o senhor, você é de onde? Feira de Santana. Feira de Santana. O que é que achou do carnaval de Salvador? Maravilhoso. Como sempre, maravilhoso. Maravilhoso. Vem cá. Qual é a música da sua preferência que vai ganhar? Ah, Lambaçaia. Lambaçaia? É, aquela... Você gosta de... Prostituta. Eu tô achando o que você tá falando. Olha, você tá falando disso porque você é de feira e os caras é de lá. Olha, puxando o saco. E a micareta de feira, como é que vai ser? A micareta de feira sempre é muito boa também. A gente vai mostrar lá cobrindo. O Ziel é com vocês aí no estúdio do Brasil 20, na Band Bahia. Eu gosto de Lambaçaia também, viu? É, coé? Eu tô gamado numa prostituta. Ela é linda, ela é pura. Não é isso? Não é assim a música? Cadê o faz de urgente, meu filho? Tô com medo? Só estou com medo de quê? Tem a... Foi. Opa! 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 Amigo, faça o carnaval sem polícia, faça, mandar um beijo grande aí pra todos os do bairro da Valéria aqui em Salvador, e hoje no Garcia vai ter o arrastão da banda Salamá, se liga aí, hein, se liga aí no final da tarde, final da tarde, hoje tem o arrastão da Salamá, viu, minha amiga Ju, Juliana Selly, a mais linda da banda de Nordeste, não, depois de Juliana Guimarães, tá bom, Ju, é com você. Quando eu apareço por aqui, você já sabe que tem dica boa, né, gente, olha só que beleza, o carnaval de Salvador tá lindo como sempre, isso sim é um carnaval top, né, não, e por falar em top, já ficou sabendo da oferta da Tim pra esse carnaval? O Tim pré-top ficou ainda melhor com o bônus de carnaval, agora você tem mais 1 giga de internet, você recarrega 20 reais e fica com 3 gigas de internet, são 2 gigas, mais 1 giga de bônus de carnaval para usar como quiser, por 2 semanas, é muita internet, dá pra você brocar o carnaval todinho conectado, falando com amigos, postando fotos, vídeos e muito mais. Ah, e ainda tem mais, viu, você vai fazer tudo isso e ainda vai ter internet ilimitada, pra usar no Facebook, no WhatsApp, no Messenger e no Twitter, só mesmo o Tim pré-top, para oferecer um bônus de internet como esse e ainda ligações ilimitadas pra qualquer operadora. aproveita, se você já é cliente Tim, é só enviar top para 4141 para ativar, saiba mais em tim.com.br barra pré-top. Valeu, 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 Ju! Vocês estão com medo mesmo, né? Vocês estão com medo. Vamos fazer o seguinte? Xiii... É... Vocês querem que eu fale do cara, é isso? Não é possível. Porque eu achei uma falta de respeito, uma falta de, sei lá, sensibilidade. Achei, sabe, aquela pedância, arrogância desse cara, do canário, não é isso? Não, eu não quero com música. Tira a música. Tira a música. Bote o vídeo. Bote o vídeo dele aí na frente do camarote da PM. Bote. Você viu aí? Você viu o que ele fez na frente do camarote da PM? Ele fez exatamente isso aí, na frente do camarote da Polícia Militar da Bahia. Ele, travestido de comandante da paz, né? Ele deve ser comandante da CP dele lá. Mas homenagem à Polícia Militar nenhuma aí. Vem pra cá. Já mostrou demais ele aí. Mostrou demais. Vou repetir. Pra mim não passa de um maconheiro. Desrespeitou mais uma vez a Polícia Militar da Bahia, uma instituição secular. E sem a Polícia Militar não existiria carnaval, não existiriam escolas abertas, não existiriam hospitais abertos, não existiriam nem o tráfego, não tô falando de tráfego não, tô falando de tráfego de automóveis ou de buzu, ou de metrô. Sem segurança não existe nada. Parabéns à Polícia Militar da Bahia e Polícia Civil. Pra mim é um desrespeito o que esse cara faz mais uma vez no carnaval da Bahia. Eu tô achando que ele tá querendo aparecer, né? Ele tá querendo aparecer. Aí ele tava em outra emissora aí, nem a outra emissora foi capaz de tirar as brigas que existem dentro da pipoca dele. Cadê? Tem aquele vídeo aí? Tem o vídeo aí? Pode colocar da Coimara, tu? Pode botar? Olha aí, ó. Isso foi na transmissão lá. E o pau comendo. E o pau comendo, amigo. O pau comendo. Não tem segura onda certo. O pau comendo lá. E olha que são amigos. Alex Wopps é meu amigo. Alex Wopps, que é o apresentador da outra emissora, é meu amigo. Agora, isso aí... Isso aí, amigo, é uma afronta à segurança pública. É uma afronta à segurança pública. Está descontrolado. Esse rapaz está descontrolado. Vem pra cá. Polícia militar. Vem pra cá. Agora, as autoridades falaram sobre isso. O secretário de Segurança Pública falou. Maurício Teles Barbosa. Inclusive, sobre o carnaval também. Joga aí. Desde carnaval, a expectativa de público se confirma todos os dias. A grande presença de público. É o que aumenta mais a responsabilidade da polícia. Mas estamos conduzindo um carnaval tranquilo. Um carnaval com redução de ocorrências. Um carnaval sem morte. Até esses primeiros dias. E queremos que continue assim até quarta-feira de cês. A polícia trabalhando muito. 26 mil profissionais se dedicando a fazer aqui o carnaval de Salvador. Os carnavais dos bairros. E os carnavais também no interior do estado. O governo investe 46 milhões de reais. Mas a gente pede às pessoas que venham brincar na paz. Que a segurança pública, ela só é completa se a polícia trabalhar. Se o artista também souber conduzir o seu público de forma a contribuir com o trabalho da polícia. E o Fulião vem brincar na paz. Secretário, sobre um vídeo polêmico em que o cantor e deputado federal, Igor Canário, ele faz um gesto obsceno para o camarote da polícia militar no circuito Barra Rondina. O senhor tem conhecimento? O que o senhor tem a opinar sobre isso? Infelizmente, a situação merece não ter esse destaque. Até porque o carnaval é muito maior que isso tudo. As pessoas reconhecem o trabalho da polícia. Nós temos um índice de aprovação de 86%, entre bom e ótimo, pela avaliação da população. Então, a polícia da Bahia é uma polícia muito respeitada. São instituições bicentenárias, tanto a polícia militar quanto a polícia civil. E é isso que a gente quer. Manter a cada ano a boa imagem da nossa polícia, a boa prestação de serviço e, no demais, o resto é resto. Está certíssimo. O resto é resto. E o pássaro aí é resto. Quando ele faz isso, ele se transforma em resto. O prefeito Assemineto também falou sobre isso e polemizou mais uma vez. Olha aí. Eu não tenho nada a censurar. Cada um tem sua opinião, pode dar sua opinião. Agora, como prefeito, que tem uma incumbência de organizar o carnaval, eu acho que Canário acrescenta. E acho que ele fez um bom carnaval. E, portanto, qualquer polêmica que possa ter existido, ela é superada, ela é encoberta pelo que a gente viu ontem aqui. Está certo? Aquela grande manifestação popular seguindo o Igor Canário no trio sem corda. Olha, o problema, e aí eu também não quero que isso seja uma nova polêmica. O problema é que, quando o Canário passou aqui e as pessoas que viram sabem e as imagens podem mostrar, não havia policial militar. Não havia polícia militar. Não estou querendo com isso questionar nada. Não sei se houve ou não houve algum tipo de orientação para a polícia não acompanhar o desfile de Canário. Caso tenha havido, é um erro. Um erro. Porque a obrigação de todos nós é tratar o fulião indistintamente. Não estou dizendo que houve. Agora, uma coisa é fato. Não havia polícia. E a guarda municipal sozinha não tem como segurar. É impossível. Acho, inclusive, que a decisão do nosso chefe de operações foi acertada, no sentido de evitar que a guarda municipal entrasse em confronto com pessoas que estavam ali, algumas poucas, querendo tumultuar, diferente da grande maioria que estava para brincar e para curtir. Perfeito. A camisa do Canário fazia referência a uma taxa criminal? Já respondi várias vezes que, sem dúvida nenhuma, o desejo de Canário era trazer uma mensagem de paz. Ele esteve comigo antes do carnaval, vou dizer isso pela milésima vez. Me contou que faria esse movimento, tá certo? Que seria até um gesto dele de aproximação com o poder de polícia, etc. Entendeu? Então, eu confio na boa intenção dele, na sinceridade dele, que foi uma coisa colocada antes mesmo do carnaval. Com todo o respeito que eu tenho ao prefeito Alcemi Neto, quem quer paz não chega na frente do camarote da PM e dá o dedo. Quem quer paz não faz isso, né? E o que o cantor fez foi exatamente isso. Não só fez no carnaval agora, fez também no carnaval passado, vem fazendo aí nas blitz por aí. E ó, ou o poder público toma as rédeas ou isso vai se perpetuar. Não podemos admitir falta de respeito com instituições seculares, como é a polícia militar, principalmente. Que deu um show no carnaval da Bahia, que é a maior festa popular do Brasil. E é exemplo pra todos os estados e até fora do país. Chegou na frente do camarote da PM e deu o dedo. Quer paz isso aí? E pra mim, comando da paz, isso aí, amigo, dá pra ter várias deduções, inclusive da CP, que é uma das facções criminosas que estão aqui no nosso estado. Dando o dedo lá, ó. Isso aí quer paz? Isso aí quer paz? Aí não é joinha, aí é dedão mesmo. Quer paz isso aí? Isso aí quer paz? Não, não quer. Não quer. Na minha favela isso aí é chamar pra briga. É chamar pro pau. Não passa de um maconheiro. Pode ser vereador, pode ser deputado, pode ser empresário, pode ser cantor. Vai continuar sendo um simples maconheiro. E é isso aí. Minha amiga Ju! Juliana Selly, diretamente de Natal para o Bande Nordeste, com um recadinho pra gente. Vai lá. E o carnaval já rolando e todo mundo já sabe, né? Já tá sabendo da oferta da Tim. Claro, ainda não. Vai tá sabendo agora o que já era bom. Ficou ainda melhor com o Tim pré-top, com bônus de carnaval. Agora você vai ter mais um giga de internet sem pagar nada a mais. Por isso, você recarrega 20 reais e fica com 3 gigas de internet. 2 gigas, mais 1 giga de bônus de carnaval pra usar como quiser por duas semanas. Dá pra você brocar o carnaval todinho, falando com amigos, postando aquela foto, aquela selfie, vídeos. Você vai ter internet sobrando até mesmo depois do carnaval. Ah, e ainda tem mais, viu? Você vai fazer tudo isso. E ainda vai ter internet ilimitada para usar no Facebook, no WhatsApp, no Messenger e no Twitter. Só mesmo o Tim pré-top para oferecer um bônus de internet como esse, que ainda tem ligações ilimitadas pra qualquer operadora. Se você já é cliente Tim, é só enviar top pra 4141 para ativar. Saiba mais aí. Tim.com.br barra pré-top. Valeu, Ju! Ó, a Band está completando 21 anos de transmissão, hein? E claro que existe o Carnaval da Bahia antes e depois da Band, né? E ó, mas não são só apenas os apresentadores que fazem essa festa aqui na nossa emissora. Tem também uma gama de profissionais qualificados que levam pra você a melhor imagem do Carnaval da Bahia. Vai lá, Tony Júnior, com você! São 21 carnavais consecutivos que a rede bandeirante de televisão faz a cobertura total do Carnaval de Salvador. E pra você ver, o Zéu em 2019, a estrutura da Band conta com dois postos chamados de praticáveis. E como você pode ver, tá tudo muito bem estruturado. Sob o comando aí do diretor-geral da Band Bahia, Augusto Corrêa, que trabalhou com toda a dedicação para colocar todos os seus profissionais na rua para fazer uma transmissão perfeita do Carnaval de Salvador. Pro Brasil inteiro, né? Todo mundo quer ficar ligado na tela da Band pra ver o que tá acontecendo em Salvador. E eu já tenho alguns anos de Band Folia e a cada ano a gente vai se surpreendendo com as novidades, a Band vai se reinventando e mostrando pra você que tá em casa essa festa que é bonita demais de se ver, né? O que é que você pode falar? O que é que você tá achando desse Carnaval de 2019? Ah, é sempre uma transmissão muito tradicional da Band aqui do Carnaval de Salvador, né? Porque foi a primeira emissora a apostar no Carnaval de Salvador, lá atrás, isso, lá em 1996, quando ainda não era muito difundido o Carnaval de Salvador. E é sempre muito legal que eles trazem de nome de fora, Joel da Tena tá aqui, meu parceiro, gente boa. A Patrícia Maldonada tá lá na Barra, a estrutura na Barra tá incrível, eu tenho ido no camarote Planeta Band. Então é sempre uma transmissão muito tradicional, né? O pessoal gosta muito de ver. Pois é, em toda transmissão do Carnaval a gente tem um repórter de pista ou um repórter de rua. Hoje, meu amigo Léo Bala do Brasil Gente da Band Bahia está aqui comigo, a gente vai falar com ele sobre essa diferença, né? Léo já apresentou, mas hoje ele tá aqui na pista, ele também volta pra lá, a gente vai fazendo um revezamento importante. Eu fico muito feliz, Tony, porque eu já fiz a reportagem de pista aqui no Campo Grande em 2011, aí agora eu tô fazendo novamente 2019, ontem eu apresentei junto com a Juliana, daqui a pouquinho também o Zé Bueno vai tá lá em cima. A TV Bandeirantes contribui muito, né? Pra divulgação do Carnaval de Salvador, pra fazer com que o Carnaval de Salvador seja o Carnaval a cada ano mais frequentado, que as pessoas venham curtir, isso muito pelo apoio que a TV Bandeirantes vem dando a imagem do nosso Carnaval e somos parceiros e parabenizar toda essa equipe que faz uma transmissão maravilhosa. E no meio da transmissão, eu me deparo com o Zé Quase de Buquiranas. Cara, Zé, parabéns, meu Deus. Parabéns pela importância sua, da sua pessoa, aqui, a brilhanta cada vez mais a transmissão da Band. Existe o Carnaval da Bahia antes e depois da Band. Isso é, todo mundo aprova isso. Então, assim, eu acho que a Band, a importância de tá transmitindo, de tá na festa, não só na Bahia e Sergipe, mas pra todo o Nordeste, pra todo o Brasil, aí transforma o Carnaval da Bahia em algo mundial. É uma equipe gigantesca, agradeço ao cinegrafista, ao cabumem, ao eletricista, ao diretor de TV, ao câmera, aos repórteres, aos cinegrafistas, enfim. É uma equipe muito grande, a gente faz com muito amor, com muita determinação e muito carinho, principalmente a você, que assiste a Band, não só pela televisão, mas pela Band Internacional e, obviamente, pelas redes sociais também. O Zé é daqui que tudo é transmitido para todo o Brasil e muitos países, através da Band Internacional. Aqui fica a equipe de transmissão nesse caminhão de alta tecnologia da Rede Bandeirante de Televisão. Aqui dentro do caminhão você pode ver os funcionários da Band, ali o Antônio Guimarães, o velho Guimarães, como a gente costuma chamá-lo. Ele tá ali fazendo no corte das imagens, a direção da TV, o governo tá lá atrás. A gente não pode falar com eles porque eles estão no ar, como você pode ver, olha só. A Juliana e a Pâmela estão no ar nesse momento, junto com o Léo Bala na pista. Essa é a transmissão, olha só. Aqui a gente tem Vitor Bugalho, que é produtor, tem também meu amigo aqui do som, que não podem nem pensar em errar, porque senão a situação complica em toda a transmissão. Bom, aqui a gente vai saindo daqui, o Zé, porque senão a gente pode comprometer esses profissionais que estão aqui trabalhando para trazer a melhor transmissão do Carnaval de Salvador. Realmente foi uma grande transmissão, uma bela transmissão. Parabéns a todos os profissionais envolvidos, tá bom? E também teve o camarote da Band, lá em Undina, né? Eu estive lá e, ó, conheci de perto o meu amigo Joel da Atena, direto de São Paulo, aqui para o Brasil, gente, Bahia e Cedipo. Olha aí, meu amigo Joel. Eu estou no camarote da Band, e quem dá o meu lado, o Joel da Atena. Grande, Oziel. Que festa bacana, hein? Muito bom. O Carnaval do Bahia. Olha, eu quero aproveitar para te dar uns parabéns pelo trabalho, a gente acompanha lá de São Paulo, e o povo baiano é incrível, né? E essa no povo é receptivo, e gente boa é o povo baiano. Um beijo, galera. Olha, eu falo aqui, Joel, que o sistema é bruto. Boa, o senhor. Mas o Carnaval é light, né? Tem que dar uma aliviada, né? Tem que dar uma aliviada para ficar 100%. É nóis. Boneta Band, Joel da Atena. Tamo junto, é nóis. Ele é forte. Valeu, Joel. Joel da Atena é grande, um dos grandes jornalistas desse país também, justamente com o pai, que é o ícone, né? O pai dele é o ícone, ele está bem na mesma pegada aí, ó. Atenção, Feira de Santana, está vindo aí a micareta de Feira de Santana, eu também vou estar lá com toda a equipe da Band, hein? Mas claro, ó, atenção, se liga aí, hein? Se liga nesse recado aí, Feira de Santana. Ei, você de Feira de Santana e região quer saber como ganhar muito dinheiro no Feira da Sorte? Assista o BT e saiba como. Feira da Sorte arrasou, agora o preço baixou. Adquira o seu Feira da Sorte e concorra muito dinheiro neste domingo. São quatro mil no primeiro, mais quatro mil no segundo e mais vinte e três mil no terceiro prêmio. Ah, e ainda tem dez prêmios de quinhentos reais no giro da sorte. E tem mais uma novidade. Agora o sorteio do Feira da Sorte será exibido pela Band Bahia aos domingos às dez e meia da manhã. Ao adquirir esse certificado de contribuição, você ajuda a Pai Brasil e concorre a valiosos prêmios. Sua mudança de vida custa apenas três reais. Feira da Sorte e sua felicidade é aqui. Viu só que maravilha de premiação? Vou ter que repetir. No primeiro prêmio tem quatro mil reais. No segundo, quatro mil reais. E no terceiro, vinte e três mil reais. Além de dez chances de você ganhar quinhentos reais no giro da sorte. E tem mais uma novidade. Agora você pode acompanhar os sorteios do Feira da Sorte na Band Bahia. Sempre aos domingos às dez e meia da manhã. Feira da Sorte, sua felicidade é aqui. É isso aí. Atenção, Feira de Santana. Feira da Sorte. Estou ansiosíssimo, hein, pra micareta de feira, viu? E também, ó, aqui na nossa tela da Band teve elas. As muquiranas. E Tony Júnior tava lá, no meio das muquiranas. É um bloco que eu tenho paixão, realmente. Muquiranas, aqui no Brasil, gente. Depois da pipoca com o Saulo Fernandes, quem vem aqui é o Parangolé e as muquiranas. Se formaram o seu filho de carnaval. É, meu amigo. Um é muquirana, um é festa e alegria. Vamos lá. A zorra que você respeita. Tá louca, tá solteira. Tá pra onda. Poderosa, cheirosa. É referência das muquiranas. É tão grande. A galera tomou. O praticado é da polícia. Ó, pra lá. Aqui, né, é só alegria. Coitado, os policiais tiveram que sair. Não dá lugar. A galera das muquiranas. Não é muquirana. Não é muquirana. Não é muquirana. Todo mundo por te levar aqui. É a areia, velho. Como é? É o muquirana. É o muquirana. É o muquirana. É por cima. É o muquirana. É o muquirana. Não é. Esse pagode é até amanhã de manhã. Respeita as muquiranas. Vai, gente. Esse ano, a novidade, terça-feira, Nelson Santana na Barra, com Leorim Barrondino. Terça-feira, o pão do sol mais bonito do Brasil, Cais Salvador. Agora tem as muquiranas pra brilhar. Brincadeira, isso aqui é muquirana. Isso aqui é carnaval. Carnaval das muquiranas do Zé Buen. Deixa ela passar maravilhosa. Eu amo o bloco As Muquiranas. Um grande abraço a toda a família Paganelli, hein? Rapaz, desde 1965 tem esse bloco, viu? Ó, vem cá. Agora tem uma polêmica aí. Parece que Márcio Vitor vai sair do bloco As Muquiranas, é isso? Depois de 14 anos. Ô, Gil Lima esteve com o Márcio Vitor. Eu quero saber se isso é verdade ou não. É fake news, hein? Gil, é com você. Vai. O Zé, eu estou aqui com o Márcio Vitor no camarim do trio dele, com suas muquiranas agora. Vem cá, Márcio Vitor. Como é que está sendo o seu carnaval? Ótimo, perfeito. Melhor carnaval do mundo, Zé. Um beijo pra você. Eu te vi ali no Gloss. Amém. Ó o povo, ó o povo, ó o povo. Eu estou muito agradecido. Esse ano a gente quebrou tudo na Avenida, na Barra. Um dos melhores carnavais da minha vida. Realmente arrepiou. Que polêmica é essa, gente, que você vai sair da muquirana? É, rapaz. Está rolando essa polêmica aí. Mas é isso. Eu tenho 14 anos nas muquiranas. Eu acho que meu trabalho está feito. Eu todos os anos me dediquei muito. Não quero sair do bloco. Não pretendo sair do bloco. Eu vi que essa polêmica surgiu na rua. Mas eu hoje rebati logo ali, dizendo que não vou sair do bloco. Não tem condições. A não ser assim. Por já ser 14 anos. Está no bloco. E todo ano vêm novos artistas. E a turma aí abraçando. Se caso eles quiserem dar o meu lugar pra um artista novo chegar e brilhar no bloco, eu vou ficar muito feliz. Porque eu estou satisfeito pelos 14 anos que a gente fez. Eu queria completar 15. Mas seja o que Deus quiser. Mas pra sempre vai estar no coração dos associados. E no meu coração esse bloco que nunca vai sair dentro de mim. Não. E você já é a cara dos muquiranas. Não tem como sair, né? Não tem como sair, né? Pelo amor de Deus. Senão vai acabar o bloco, tá bom? Eu acho que os folhinhos vão ficar retados. Manda um alô pra Uziel aí. Mas eles que inventaram. Alguém que inventou isso na internet. Quem foi que inventou isso? Eu não vou sair do bloco. Eu não vou sair do bloco. Manda um alô aí, Márcio, pra Uziel. Ó, Uziel foi o cara que lançou a música firme e forte comigo. Eu queria agradecer por você fazer parte da comunicação. Levar uma boa notícia pro povo. Relatar a verdade. E tá sempre junto com o Picerico. Eu te agradeço, Uziel, todos os dias. E ó, a gente tá faltando aquele papo pra gente se ver. E a gente conversar. E lançar um outro hit aí com você, tá? Um beijo. Te amo. Boa sorte. Feliz carnaval. E o Rei Leão vai pegar você. Pai, esse foi Márcio Vitor na Band Folia. Que massa. Márcio Vitor não vai sair das muquiranas. Ô, Paglanelli, não tire o homem não, hein? Não tire Márcio Vitor das muquiranas, não, hein, Paglanelli? É a referência aí dos muquiranas, viu? Brutinho! Oi! Ô, muquiranas aí. Ô, Márcio Vitor. Bora! Alô, Márcio, você tem que ficar aí. Batedeira, batedeira. Vou te comer. Vem cá, vem cá. Gil Lima tá pronta lá? Gil Lima lá nas areias da Barra, tá lá? Gil Lima tá aprontando, hein? Ô, Gil! Cadê você? Cuidado que o Rei Leão vai pegar você, viu, Gil? Ô, Gil, meu querido. Você gosta de pimenta? Porque aqui, meu amor, tem uma malagueta. Carla de São Paulo, vem curtir o carnaval. Não foi, Carla? Vim, vim. Curti o carnaval esse ano e voltarei o ano que vem, com certeza. Ô, Ziel, quem vai lhe pegar, sabe quem é? É a pimenta de Carla. E tá chupando uva? Chupa, que é de uva! Chupa toda! A boa, já da Praia da Barra, que nós estamos aqui, meu amor, com muita irreverência, com muita gente curtindo. Esse homem aqui comendo farofa, o povo bebendo, é o picolé. Tá vendendo o que você? Picolé? É... Abarato, temperado. Abarato, temperado. Todo mundo gosta de abarato, só não sabe o trabalho que dá, né? Também tem esse peitinho de queijo, é isso? Eu não amo, começo se apaixonou. Uai, como é? Queijinho do amor, começo se apaixonou. E você é nada disso demais pra tentar nesse negócio todo. Oxe, é que... Olha pra isso, menino. Bora, jegue! Vem, jegue! Nós estamos aqui no Faró da Barra, meu amor. Muita gente de fora, muita gente daqui curtindo. Olha pra aqui, vou pegar aqui, viu? Tem calabresa, você gosta de calabresa? Adoro. Ah, mesmo? Quem não gosta? Só existe calabresa fina, calabresa grossa. Você gosta da qual? Tá grossa, óbvio. E jose... E jose... E josefina. Vamos embora, jegue! Que essa gosta de calabresa. Chega a me engasgar e... Vem, jegue! Vamos, jegue! Jegue não tá aguentando nem mais correr, Osiel. Vambora, jegue! Olha pra isso que tem gato, menino. Qual é o nome do senhor? Sidney. O senhor de onde? Salvador mesmo. Olha que bárrio. Liberdade. E eu comi uma calabresa ali, chega a que cheguei a me engasgar. Você gosta de calabresa? Eu não. Eu gosto não, é? Por que você deu risada? Você gosta de calabresa? Gosto. Josefina, é? Menino, eu me gasei com um pedacinho. Imagina se eu fosse comer daquela grossa que bota no feijão. E era a Josefina, viu? Olha o povo aqui se maquiando. Você não vai embora, não, é? Quarta-feira de cinza e vocês aqui? A gente aqui ainda. É de onde? Espírito Santo. Espírito Santo. Gostou do carnaval? Amei, sempre. Vai voltar? Sempre, claro. Gostou de verdade? Maravilha. E a moça do carnaval? Ué, não sei. Qual que foi? Ah, tem várias. Eu me importo que você foi feliz. Maravilhoso. É isso mesmo. Embora, jegue. Chegue, vamos lá correr, jegue. Olha pra aí, tomou banho agora. Corou na refaca aí. Maravilha. O senhor é de onde? Senhor do Bonfim. Senhor do Bonfim. Gostou do carnaval? Muito, muito, muito. Volta de novo? De novo. E vai curtir de novo? Já sou veterano. Beijou muito? Muito. Casado ou solteiro? Cavado. Cadê esse amor? Que chique, cadê? Olha lá, que morena. Ah, lá de lá, de baixo é? Ah, vamos lá. Quero ir lá, quero ir lá. Vamos, jegue. Vamos, jegue. Vinha, jegue. O jegue não tá aguentando mais correr, pelo amor de Deus. Que casal lindo é esse? Vocês são de onde? São de São Paulo. São Paulo. Vem cá, quantos tempos juntos? Três vezes. Três? O amor não tem preço, não tem nada. Não tem preço. Tem que respeitar? Muito. Ah, respeita o amor, respeita essa diversidade, que o importante é ser feliz. Não é isso? O que é que você acha? Tem que ter diversidade, todo mundo tem que fazer o que quiser. Tem que ser feliz? Tem que ser feliz, o importante é ser feliz. Vem cá, você é casado? Ainda não. Não? Olha, vou casar, viu? Posso casar? Vem cá. E cadê o beijo? Não, tem que ser... Tem sim. Vem no Brasil, gente. Pode? Pode sim, claro. Primeiro beijo gay do Brasil, gente. Que coisa deliciosa. Aqui na Barra dá de tudo. Essa aqui tá fazendo exercício. Depois do carnaval, tá alongando? Não falo português. Não fala português, falam tão bem assim? Muito pouco, muito pouco. Bem pouco. Você é de onde? De França. É? Tá ok. Gente, é isso. Nós estamos aqui na Barra com essa irreverência. O povo alegre. O povo curtindo a quarta-feira de cinza. O povo quer mais festa, quer mais trio. Não cansa. Mas, meu amor, pelo amor de Deus, o sistema é bruto, né? Demais. Brutíssimo. Demais. Apoio do Gil, é com você aí nos estúdios do Brasil, gente. Valeu, Gil. Espetacular, Gil Lima. A gente encerra aqui hoje, mas amanhã tem mais, tá bom? Que aqui é a verdade nua e crua de toda a Bahia, mas com respeito e responsabilidade. Cadê? Acaba aí com os vagabundinhos aí. Mostra os vagabundos aí, porque o sistema é bruto. Eu já fui, já!